O senhor não olha! Nossa senhora! Você não viu não? Vai assustar quem tem coragem, trem! Calma! Não! Para trás, segura aí! Uhul! Está vendo? A remessa lá! Segura aí! Uhul! 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 Olha que bonito! A cor dele! Uhul! Olha aí, barão! Quem está com o dedo? Uhul! Oh, moçada aí que bichão lindo! Olha que bonito! Percebe bicho! Barão deu certo! Vamos brincar com as carainhas aqui, né? Para encerrar o dia de boa, né? E hoje, moçada! E hoje, moçada, nós vamos fazer uma assada e vamos mostrar ali! Assado na fornainha de barro! Assadão bruto ali! Carainha de barro! Carainha de barro! Carainha de barro! Vamos fazer duas assadas ali hoje! Para... Mordeu não, bicho! Agora! Fez a chapa! Fiz uma assadinha! Vamos ver se está... Acho que é pequeno! Não, mas dá! Não, dá não! Não, acho que tem que soltar aqui! Tá aí, dá isso aqui! Pega aí! Dá isso aqui, dá isso aqui! Ixi! O papai é doido, mano! Não, não! Tá pequeno! Olha o dublê! Olha o dublê! Olha o dublê! E aí, o dublê aí! Moçador, não vai... Vai assar um peixinho que vai mostrar assando para vocês, ó! Só o urso! Tá na hora de assar! Tá mais bom, né? Não tem muita manteiga! Tá bom aí? Nossa! Aqui é fartura! Vem não, filho! Vem não! Aqui! Aqui toma unha! Toma unha! Ó, ó, ó! Não tem qual que é maior! Acho que o barão é fiote! Tá tomando unha demais! Acho que o seu alevino, né? Acho que é só barulho mesmo! Ah, não! Seu alevino perde esse aqui! Seu alevino! Seu alevino! Seu alevino! Não, barão! Seu alevino! Seu alevino! Seu alevino! Seu alevino! Tá! Vai levar isso aqui mesmo ou pegar mais? Não! Esse aqui agora dá, né? Tem maquia outra maior que esse aqui! Aí, agora dá pra fazer o assadinho! Vê se o abrão é bom mesmo! Boi falou! Você limpa lá como o barão vai brincar! Que agora nós vai assar! Não vai se desempelhar não! O abrão que é bom pra abrir não! Não vai se desempelhar não! Ah, não vai se desempelhar não! Mas eu já abrão! Ah, não vai se desempelhar não! O que essa é a bicha? Ah, não vai se desempelhar... O que esse é a bicha? Que droga! Olha! Isso é bom! Ó... O que é a bicha? a fartura pessoal, tem uma brincadeirinha boa dessa? vamos tirar agora vou desbalancear demais né, porque a gente tira pesada é a vara curta a minha já foi, bicho brabo o bicho brabo não, vem gastar ela não ela não, ela não sou bicho brabo bicho brabo sou bicho brabo rapaz mais uma almoçada mais uma almoçada beleza é 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 calma 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 leão e brabo calma leão o moçada agora nós vamos fazer um peixinho assado né não barão uuuh vamos lá tá limpo aqui ó olha o grau amassar ali ó olha lá fornalzão caipira mais ou menos 180 graus tá agora nós tá limpo a cortar agora o nervinho da esse que é o da caatinga do peixe será que é verdade mesmo estranho vamos ver né parceiro será que tem mesmo ai ó ai ó que duque demais olha o nervinho ó olha será que dá cheiro mesmo estranho olha cheira ele aí vê se tem um cheirinho cheirinho ou não cheira nada não não mas tem um cheirinho é depois da hora que faiaçada o cheirinho vai cheira é a hora que ele esquenta né bom vai nós to seguindo a tecnologia dos outros o povo lá estamos copiando estamos copiando está tirando na durda né é o povo falou que tem que fazer mas está fazendo na durda a gente tira né para ver né é fácil assim ó o que eu tinha tirado você cortou ali e sai o livro que faz a articulação dele né olha daqui a pouco vamos amassar aqui ó ó ó ó ó o fernão aqui ó e ó ó o o e ó ó ó ó ó Ela está cozinhando Olha aí